Olá, eu sou a professora Lucilene Machado, eu represento o programa de pós-graduação em estudos fronteiriços, bem como o curso de letras na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá. E a nossa proposta, enquanto pesquisa, é desenvolver mecanismos que amenizem os efeitos psicológicos e sociais provocados pelo isolamento prolongado e o distanciamento social. Neste momento, devemos cuidar de nossa saúde mental e da saúde mental de nossas crianças e dos nossos jovens. Para isso, a nossa iniciativa tenta recordar o poder ilimitado dos livros. O prazer de ler pode estimular a mente, pode aliviar tensões, mais do que isso, pode nos ajudar a exercitar a esperança em dias tão difíceis como os que estamos vivendo. Por isso, com o apoio do curso de tecnologia de informação, nós propusemos uma atividade de leitura somada a um componente que é motivador para as crianças, que são os jogos promovidos pela tecnologia, que, além de ser uma porta de entrada para a leitura literária, podemos fazer com que um requisito acadêmico, que muitas vezes é visto como obrigação, como uma coisa chata, tediosa, torne-se em uma fonte de prazer. O objetivo de tudo isso é despertar o entusiasmo para seguirmos no processo de isolamento social e oferecer melhores condições aos pais que estão com seus filhos em casa. Fique em casa com a ciência.